Meira aqui galera, bem vindo a mais um vídeo Hoje eu tô aqui no Iron Bound Tô indo na perfumaria ali, deixa eu ver se eu acho um shampoo anti-resíduo, né? Fazer um bagulho no cabelo aí Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Vídeo todo dia aqui e é nóis Tem uma perfumaria, acho que é a única perfumaria que tem aqui na Fair Street Que chama Charmice E lá basicamente tem as mesmas coisas que tem no Brasil, mano Então basicamente é a única opção que tem aqui Só que é um pouco caro os produtos de lá, né? Então por ser praticamente a única opção, eles enviou a faca, né? Então a Charmice ela fica aqui na Ferry com a Van Buren praticamente, né? Fica do lado dessa coisa aqui, ó Aqui ó, 191 da Fair Street Tem um monte de xampu aqui, esse daqui é brasileiro E tem uns xampu aqui que eu nunca vi no vídeo As marcas que tem aqui, Novex Queratim, é do Novex também Aqui ó, quem usa seda e sidal Mas é o seda, é a mesma coisa Peguei o xampu anti-resíduo lá, 22 dólares Muito caro, mano Nossa, eu não gosto de ir lá, mas tipo Para essas coisas, como que se diz? Para essas coisas específicas, né? Você acaba ficando refém, né? Tipo assim, 22 dólares, mano? Muito caro, velho Agora eu vou dar uma passadinha no Save Smart lá Para comprar aquele bendito daquele espremedor de limão lá, né? Que eu estou enrolando lá Os limão vão ficar tudo ruim em casa Então eu vou lá logo comprar isso para fazer um sucão de limão, limonada Então aqui então, esse aqui é o Save Smart, galera É outro mercado aí que tem uns bagulho E tem bagulho brasileiro também, mas tem um monte de variedade aí, né? Aqui tem uns xampu aqui, ó Nossa, se eu achar um xampu anti-resíduo aqui eu vou ficar muito bravo, velho Ah, aqui tem arroz tio João Tio João está 8 pontos, aqui está caro, velho Prato fino está 7,77 4,5 kg Tem baú duco aqui Baú duco também Falta até bis, mano Bis está 3 dólares, velho Tem bis normal também, vai ser branco para o normal Paçoquinho Não está paçoquinho 13 dólares Então tem uns bagulho aqui que tipo Não faz você sentir falta do Brasil Porque tem coisa do Brasil, sabe? Tem chá, chá de camomila Chá de camomila, chá de maracujá Chá verde, cidreira 10 kg, mano Tem maguari 3 dólares 2 dólares, isso aqui de caju E levou um desse aqui para mim, faz tempo que não tomo suco de caju Uma rosquinha de coco também, isso aqui é um gostoso, mano Dá vontade de comprar tudo, tá ligado? Tem nescau e toddy, ó Eterna batalha, quem que ganha? Tin toddy e tin nescau Tem esse tang aqui Tang Mano, é sempre doizado quando eu vejo aqui, ó 10 conto, mas também, velho Vem 2 kg de tang de laranja 2 kg de câncer aí Ó, tem goiabada também, mano Goiabada está 3 dólares, ó Tem 2 de abóbora também Com coco Só um pouquinho aqui do que tem das coisas aqui Aqui você acha tudo, hein, no work aqui do Brasil praticamente, né? É difícil você não achar alguma coisa que não tem aqui, ó Café pilão, ó 4 conto Ó a boelita que eu mostrei para vocês outro dia Leite ninho aqui, ó Xemanido, ó 20 conto E é grande não, meu goi Olha o tamanho dessa lata de ovo maltine, velho Parece a lata de tinta, mano Olha aí 15 conto Qualquer dia eu faço um vídeo aqui Só mostrando as coisas que tem aqui, tá? Porque é um mercado muito grande E ia ficar um vídeo muito comprido, né? Então eu vou para o foco aqui Que é achar o bagulho de limão aqui Que eu vim buscar, né? Aqui achei o que eu vim buscar E achei esse aqui que é 1 dólar, mano Tá bom, esse aqui que eu quero, ó Coloca o limão ali e faz o limão de ar Agora eu vou voltar para casa aí Que daqui a pouco eu tenho que trabalhar ainda, né? Dar um rolezinho no Walmart agora, né? Com a galerinha do mal aqui E aí, caralho Não vai deixar o abrir, não? E aí, qual que é a boa? O que que é isso aqui, mano? Você fala do meu carro aqui Mas eu também, né? Cheio de batata aqui, ó Batata? Você tá zoando? Ah, tá Nossa, eu já achei... Ficou bom aqui, ficou limpinho Claro, limpinho Nossa, cadê as coxas de frango? Olha, gente, as calotas aqui que eu estava procurando Não essas daqui, né? Mas aqui tem os modelos aqui, mano Olha essa preta aqui, que louco Nossa, tá ao 20 e quanto Ah, que barato, né? Aí, você não estava procurando o logotipo? Ford Ford ainda Mete o Ford ou o Chevrolet aqui, ó Todo mundo aí, tem esse aqui, ó Tem esse aqui também, ó Believe Nossa Olha a placa do Batman aqui, ó Olha esse aqui, Daniel Eu já vi uns negão com descapacete aqui, ó É, nas motos, né? Uhum Eu já vi também lá em New York Aí, faz assim Aqui na seção das bikes aqui Vamos ver os preços das bikes aqui Porque as mountain bikes aqui tá 100 dólares 98 dólares Hora 26 18 marcha Tudo igual aqui Tem umas grandonas ali em cima também Olha aquela ali da roda, que louca Olha aquela Zuc da onda Que louca Aqui eu mostro pra vocês os celulares baratos aqui, ó Moto X4, 350 dólares Moto E Moto E é bosta, né? Tinha no Brasil lá 154 dólares O Vinícius queria pegar um desse Porque eu falei, mano, você tá louco, velho? O avião é um medo, né? Nos Estados Unidos, velho Moto G6, ó Moto G6 já é menorzinho Tá 250 Z3 Play 500 O celular quebra galho esses celulares aqui, ó iPhone X tá quebrando a tela Já vem com a tela trincada Já vem com a tela trincada, já é um brinco Nossa, mas o que eu tô trincado? Tá só aqui mesmo, mano Nossa, isso O iPhone X aqui tá saindo pela Verizon 29 por mês É o 31 Se for os de 128 ou se for os de 64, né? Esse é o XR Mas se for comprar ele à vista, tá 750 O 8 tá 800 Que porra é? Se o 8 tá mais caro que o XR? Ah, mas é 256 GB Ah, tá Porque ali é só 128 GB só O XS aqui no Walmart tá 1.049, 64, 256 tá 1.199 E o XS Max, esse grandão aqui, tá 600 Opa, tá... Esse aqui é contrato das operadoras Esse aqui só compra com contrato na operadora só Vou mostrar também Samsung aqui, ó Pela Verizon Esse aqui é o Galaxy Note 9 Tá saindo 902 aqui, ó 902 Esse é pela Verizon, tá, tem que assinar pela Verizon Tem o S8, tá 300 O S10 tá 600 O S9 tá 549, o S9 Plus A comida do Vini aqui é um pão Uma coisa de água, duas Coca-Cola Eita vida saudável, hein? Então aqui no autoatendimento, ó Aqui não precisa de caixa É que você mesmo, tá ligado? Tá acabando com os empregos dos caixas E você é o próprio patrão É Só tem que pagar, né? Aí ele escaneia tudo, ó Se sente o trabalhador do caixa, tá ligado? Aí aparece até a câmera ali Mostrando quem que vai Pagar o bagulho Aí ele fica pra pagar ali Aí escolhe Dá pra você enfiar dinheiro aqui Moeda O troco sai aqui Ou você paga no cartão ali, normal O bagulho muito top, véi Não precisa ficar na fila nem nada Você é os amiguinhos do secar ninguém Tanto gente assistindo galera jogando basquete, véio Aqui do Sá zeus, o basquete deve ser o número um, né, véio? Se não é o número um... Acho que o número um deve ser futebol americano, né? E o número dois deve ser basquete, véio Mas eu acho que o popular é o basquete mesmo, né, véio? Mas eu acho que o esporte mais famoso mesmo eu acho que é o NFL, é que a NFL aqui é tipo, é patriotismo deles, tá ligado? Eles criaram o esporte, né mano? Nossa, mas a NFL é muito louco, mano, eu tava acompanhando no Brasil, mano. A NFL eu só assisto o final só, tô... Mano, e a igreja... Olá, girls. Essa igreja é muito top. Essa igreja é muito top. É isso aí, gente, eu voltei já pra casa aqui, né? Mas antes de acabar o vídeo, né, vou mandar mais um salve aí pra galera nova que tá chegando aí, né, que comentou lá no último vídeo de ontem, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, vamos mandar um salve aí pro Johnny Martins lá de Curitiba, Paraná. Mandar um abraço pro Gerrida, Eldorado do Sul. Mandar um abração pro Cosme de Porto Seguro. Um abraço pro Rogério Gomes aí da Bahia, obrigado por assistir. Um abraço aí pro Marcelo Madeira de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E também o Daniel Silva de Porto Alegre, muito obrigado por assistir os vídeos aí. Outro abraço pro Berg aí. Mano, você sempre tá nos vídeos, velho. Valeu, mano. Vou mandar um salve pra você em todo vídeo, cara. E é isso aí, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que estão chegando agora, né, por se inscreverem no canal. O canal tá crescendo, gente. Tô ficando muito feliz com o resultado, né, dos Vedas aí. Eu achei no começo que a galera não ia gostar, né, que ia ter pouca visualização, mas tá bem legal. Eu tô gostando do feedback de vocês, né. Então, por enquanto, vamos continuar aí com o projeto, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir. Se você chegou agora, caiu de paraquedas, seja bem-vindo. Se inscreva no canal aí e ative o sininho das notificações, beleza? Que assim você não perde os vídeos todo dia, às 8 da noite, horário de Brasília. Beleza? E não se esqueça do like pra ajudar na divulgação do canal aí, pra atingir mais pessoas, beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Neiru e te vejo amanhã. Bye, bye. Eu sou o Neiru e te vejo amanhã.